Nós defendemos a vida desde a concepção até à morte natural. Nós e o país inteiro, porque hoje estamos em 12 capitais de distrito, todos a defender a vida e a fazer uma festa à vida. Nós não queremos de forma alguma que as pessoas que praticam o aborto ou a eutanásia sejam criminalizadas ou penalizadas, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que as pessoas que estão em condições de fragilidade sejam ajudadas e nós não podemos dar a essas pessoas como resposta aquilo que se tem visto ultimamente a nível da sociedade ocidental, não é só em Portugal, não é? Nós não podemos dizer às pessoas que estão numa situação de fragilidade, ok, podem fazer o aborto ou podem fazer a eutanásia, porque não vão ser criminalizadas por isso. Nós o que queremos chamar a atenção é que essas pessoas têm que ter condições para decidir com liberdade e, sobretudo, para decidir pela vida. O direito à vida é a base de tudo. Nós participamos habitualmente nesta iniciativa, que é recorrente desta organização do Sempre pela Vida, pela Caminhada pela Vida, onde participam também várias entidades. Agora estávamos aqui a tirar uma fotografia com as meninas do Instituto Monsenhor Airosa e, por isso, no fundo, é para darmos também o nosso testemunho de que estas crianças também representam aquilo que deve ser a proteção da vida na sua concepção total e absoluta, sempre no espírito de que se possa trazer, acima de tudo, felicidade e proteção e carinho àqueles que mais precisam. Nós, do Poverelo, que é um centro de acolhimento e cuidados continuados e paliativos, sentimos isso todos os dias, essa difícil realidade dessa cultura de descarte, que quando a pessoa termina a sua utilidade, ela tem que ser descartada. Quando, na verdade, é muito ao contrário. A nossa meta é garantir a dignidade da pessoa do começo ao fim da vida e, para isso, os cuidados paliativos funcionam e, por isso, nós aderimos participar da Caminhada pela Vida. Nós participamos desde o início das Caminhadas pela Vida. Este ano temos uma tenda, isso é a primeira vez. Se é importante ou não, evidentemente que é. Nós devemos ter o orgulho da vida, não nos devemos envergonhar do dom da vida. E a vida, em nosso entendimento e no entendimento do comum das pessoas, começa com a concepção e acaba com a morte natural.